Olá pessoal, dentro do projeto traçado para o Intermate, para a gente contar um pouquinho da história do Intermate, existe um dia estipulado para a gente falar um pouquinho das coisas boas, da nossa carreira, da nossa vida, o que a gente guardou de bom, e eu fiquei pensando poxa, são tantas coisas boas, mas o que eu poderia trazer a público, então eu encontrei esse calendário, um calendário, como vocês podem ver, de provas de vestibulares do ano de 2005, a instituição eu não vou, obviamente, falar o nome, porque eu não estou credenciado a isso, é um calendário que nós recebíamos antecipadamente com toda a programação. Bom, como é que essa história acontece? Eu chego nessa instituição em 1990, e em 1992, se não me falha a memória, eu recebo um convite para assumir a coordenação de matemática dos vestibulares dessa instituição. comandada pela professora Ana Maria Ren, se eu não me engano, sob o nome dela, e ela tinha uma equipe de professores, matemática, física, química, biologia, que eram responsáveis pela prova. Esses professores responsáveis pelas provas, eles tinham uma equipe de professores, logicamente, da confiança de cada um, que elaboravam questões e eles formavam um banco de questões. professores, mas o coordenador era o responsável por essa confecção da prova, ele que escolhia as questões, resolvia, fazia revisões, qualquer erro, qualquer coisa que passasse, a responsabilidade era do coordenador. E eu assumi isso, assumi essa função em 1992, como eu falei, se não me falha a memória, e devo ter saído lá pelo ano de 2015. Portanto, fiquei aí cerca de vinte e poucos anos nessa função. Os vestibulares aconteciam, a aplicação das provas, acontecia aos sábados e aos domingos. Era um trabalho muito intenso, porque não era só o plantão que a gente ficava lá, de plantão, caso houvesse alguma dúvida, nós estávamos de plantão para retirar essa dúvida. Mas também nós éramos responsáveis pela revisão da prova, para que não saísse nenhum erro na prova. E a confecção, a elaboração da prova, após a escolha pelos coordenadores, ficavam por conta da Juliana e da Linete, que eram duas meninas excelentes, duas profissionais excelentes, que confeccionavam a prova. E nós fazíamos a revisão da prova, mas estava tudo ok, resolvíamos as questões, essa coisa toda. Bom, por que eu trouxe isso a público? Porque as coisas ruins nesse país se propagam na velocidade da luz e as coisas boas, as boas experiências, as coisas que somam, ficam trancadas no baú até o dia que alguém lembra de abrir o baú. E hoje eu preciso abrir esse baú para vocês, para trazer a público um exemplo para a minha vida. Trabalhar com a direção, melhor dizendo, com a direção da professora Ana Maria, foi uma das melhores coisas da minha vida, porque a professora Ana, ela me chamou e disse, professor, explicou qual seria a minha função e disse, olha, atualmente os professores que trabalham são esses aqui. Fique à vontade, faça o seu trabalho. Obviamente eu não poderia indiscriminadamente cortar um ou outro professor para colocar um amiguinho meu, isso não faz parte do meu perfil. E eu dei um tempo para que as pessoas apresentassem seus trabalhos e fui modificando, fui trocando colegas, não por amiguinhos, mas por outros profissionais que eu confiava que fariam um bom trabalho, porque o trabalho estava comigo, com a minha responsabilidade. E certamente ela iria cobrar como ela sempre cobrou de todas as pessoas, com justiça, com critério, com muita honestidade. E aí eu troquei e deixei uma professora, que permaneceu até o último dia que eu fiquei na comissão, era uma indicada dela, mas não foi por indicação dela que ela permaneceu, permaneceu por competência, porque era uma professora exemplar em todos os sentidos e professora do Pedro II, só não vou declarar o nome porque não estou autorizado. E ela permaneceu comigo até o fim da minha trajetória. Muito bem, alguns colegas eu levei, obviamente alguns eram amigos, outros não tão amigos assim, mas eram pessoas confiáveis. Mas que quando falhavam, eu tirava. E a professora Ana me foi uma grata experiência, ela conseguiu transformar um ambiente de muito trabalho, exaustivo, mas sem esse papo de família, porque nós não éramos família. Ali ninguém era tio de ninguém, nem primo de ninguém, mas eram profissionais com senso de profissão, de profissionalismo, ninguém chegava atrasado, cada um sabia dos seus deveres, das suas obrigações. Sabíamos que o fato de ter feito uma prova excelente no sábado, sábado era passado, domingo a prova tinha que estar melhor, e a professora Ana, ela nos defendíamos, defendia assim, nos brindava, brigava pelos nossos direitos, procurava fazer o melhor possível para que o ambiente fosse extremamente agradável, mesmo que depois, lá no gabinete dela, ela cobrava, cobrava, cobrava muito, mas com muita justiça, com muita lealdade. Então, professora, estou gravando esse vídeo aqui, muito em função da senhora, já fiz isso outras vezes, mas eu acho que um vídeo só não é suficiente para um trabalho tão tão belo, tão bonito, e que hoje eu tenho como exemplo, e eu me obrigo no canal, embora o canal seja simplesmente uma forma de ocupar o tempo, mas eu trago como experiência de fazer o melhor, de fazer no horário, de fazer a coisa certa, de fazer a coisa como tem que ser feita. Isso eu trouxe para a minha vida, trouxe para o meu trabalho e sempre carreguei. Então, professora, eu queria que a senhora soubesse disso, registrasse disso, que é uma unanimidade. Eu sou capaz, hoje ainda, de seis anos, ou sete anos, ou dez anos que já se passaram, citar o nome de cada membro daquela equipe que a senhora construiu. Lamentavelmente, alguns não estão mais conosco, mas a vida é assim, a gente lamenta. Mas eu tinha que registrar isso, e como eu falei, um vídeo é pouco, deveria ser um livro. Tamanha foi a importância para a instituição, do seu comando, do seu departamento, e das coisas belas que aconteceram ali, quem dera que se a gente tivesse uma educação com tanta seriedade, com tanto compromisso, com tanto empenho, como foi a sua gestão. Então, eu tinha que trazer isso, meu muito obrigado, espero que a senhora tenha uma aposentadoria muito feliz, que seus filhos se sintam cada vez mais orgulhosos da senhora, eu sei que eles são profissionais bem-sucedidos, tiveram um exemplo fantástico, e isso eu trouxe para o Intermate. Um abraço e um bom dia.